É rapaziada, quarta-feira movimentada aí na Ilha do Retiro, teve o fechamento da negociação com o Jadson, que ele tá no Bragantino já, teve a saída de eleição de pro Figueirense e teve aí sondagem de Jair Ventura, divulgado pelo canal do Nicola. Começando pelo primeiro caso aí, caso o Jadson já foi encerrado, o Bragantino comprou 80% do direito dele por R$ 5.400.000. 20% ainda pertence ao Cruzeiro, 80% do Bragantino. O Sport vendeu os 40% que tinha por R$ 2.700.000 e o Cruzeiro também vendeu 40% por R$ 2.700.000. Cruzeiro ainda mantém 20% e o Bragantino ficou com 80% do contrato de Jadson. Bom rapaziada, eu tinha divulgado aí pra vocês que era R$ 5.400.000 que o Sport poderia faturar se vendesse os 40%, mas na verdade era R$ 5.400.000 pra Cruzeiro e o Sport aí ficaria esses R$ 2.700.000. O segundo caso é o caso de Alessandro, que o Figueirense pegou ele por empréstimo, o Sport tem contrato com ele até 2022, mas ele foi pro Figueirense por empréstimo até o fim da Série C. Ele já tá disponível pra jogar o Campeonato Catarinense com o Figueirense e vai jogar também a Série C. Volante, joia da base, 21 anos e tal, jogou aqui no Sport pouquíssimos jogos. Lembrando que o Sport tem uma cláusula que permite o retorno dele em caso de alguma necessidade. Bem semelhante ao caso de Micael, que tava na confiança e o Sport solicitou o retorno dele. E o terceiro caso é o caso de Jair Ventura, que Jorge Nicola divulgou no canal dele e vazou essa notícia. Ele entrou em contato com o ex-presidente do Sport, Mildon Bivar, que alegou algumas sondagens e citou que são do Nordeste. Também entrou em contato com o presidente do Bahia, que negou qualquer interesse. Então, foi basicamente sondagens. Lembrando aí que o contrato de Jair Ventura se encerra agora no fim desse mês, no fim da Série A. E vai ser difícil, talvez, a renovação dele. Vamos tentar renovar o contrato que acaba no fim desse mês. Mas ele já tem propostas e talvez não dê pra acompanhar. Acrescentou o presidente garantindo que o interessado é um time do Nordeste. Vamos esperar, né, rapaziada? O que é que vai dar disso aí? Mas eu acredito que a maioria dos torcedores queiram a permanência de Jair Ventura. Eu quero demais. Tem alguns torcedores que não querem, mas eu acho que é um pouco de falta de ver, assim, pô, o que é que Jair Ventura conseguiu fazer com esse time? Livrado e rebaixamento. Excelente trabalho, porque o elenco tem suas limitações e suas percas, né, de jogadores com o decorrer da temporada. Que Jair Ventura, apesar de alguns erros que a gente reclama aqui no canal frequentemente, acho que no geral ele faz um excelente trabalho, sim. Agora, pedir estátua também já é demais, né, rapaziada? Pedir estátua é só se ganhasse um título, alguma coisa, mas por livrar de um rebaixamento e pedir estátua, eu acho que o cara tava tirando onda, tirando ideia aí. E por último, Carlos Eduardo vai estrear no Pernambucano, rapaziada. Pelo menos afirmou o dirigente que o esporte não vai ter força máxima contra o Veracruz na estreia do Pernambucano. Obrigado aí, rapaziada, que me ajudou a fazer esse vídeo. Pô, a galera entrou no meu Instagram e mandou algumas notícias. Pô, o Italo Carvalho mandou pra mim, o Gustavo também mandou mensagem aí pro meu Insta e eu vou deixar na tela aí pra vocês. Bom, rapaziada, até o momento são essas notícias. Se gostou aí, deixa o teu like, se inscreve no canal aí se for novo, ativa o sino, tamo junto. Aquele abraço, valeu!